No encontro com o líder do povo Caiapó, o Papa reiterou a atenção pela população e pelo meio ambiente da área amazônica e o compromisso pela preservação da Casa Comum. Raoni afirma ser ameaçado por madeireiros e pelo agronegócio brasileiro que atua na região amazônica. A audiência se inseriu no contexto da preparação para a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazônica, que será realizada de 6 a 27 de outubro no Vaticano. O tema do encontro será Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral. Além de alertar sobre as crescentes ameaças à Amazônia, o líder indígena brasileiro também está recolhendo fundos para a proteção da reserva do Xingu, no Mato Grosso.